Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, estou aqui no meu canal, no nosso canal, o canal de maior sucesso aqui do YouTube, aonde você pode ganhar dinheiro operando na corretora Binary e também Deriv através da nossa plataforma Autoboot VIP, que é exclusiva, aonde você vai operar com os nossos robôs que já estão aqui dentro. Clicando em Boots, você vai aparecer 7 robôs que você vai poder operar. Se você tiver interesse em operar com a nossa plataforma, você entra aí no link que eu vou deixar na descrição do vídeo ou digita aí autoboot.vip e você vai poder operar. Você vai fazer um cadastro e é isso aí, rapidinho, e você já vai se conectar aqui dentro da nossa plataforma. Então, eu já estou conectado com a minha conta real, conta virtual, conta real. 947, com 52 de lucro ou de saldo. Clicando em Boots, você vai selecionar o robô e depois disso você vai clicar em Play. Você coloca 0.35, depois de Stop Loss, você vai colocar o valor que você quiser, que vai ser fechado negativo caso dê muitos loss. Meta do dia é o tanto que você quer ganhar no dia, eu vou botar 5 hoje. E começou, olha, bem-vindo ao autoboot, autoboot even. Esse aqui, você viu que ele deu uma entrada de 0.35 e ganhou 0.31, ele ganha sempre um pouquinho menos. E quando ele perde, ele faz o Martingale, que é para ele recuperar o valor perdido. E quando ele perde, ele vai multiplicando, é assim que funciona, olha só. Perdeu, 0.35, foi para 0.70, 1.40, 2.80 e vai aumentando até ele recuperar o valor, olha. 5.60. Então, por isso que você tem que colocar 0.35, não coloque mais que isso. Porque senão vai dar ruim e você pode quebrar a sua banca. Então, você viu que ele chegou a ir a 11,20 e se ele perdesse, ele iria para 22,40. Então, por isso que você precisa ter um saldo, você não tem, não coloque muito pouco. Porque para você ganhar pouco, você precisa ter bastante, assim que funciona, né? Você tem que encarar como um investimento e não um sistema de ganhar dinheiro. Se fosse assim, todo mundo ficaria rico. Então, não é assim. São micro-operações, começando através de 0.35 e depois ele vai aumentando. E se você colocar o valor alto já no início, vai dar ruim, porque se ele perdesse ali, olha, como ele perdeu, ele iria bem rapidinho a quebrar sua banca. O mínimo indicado é de 150 dólares para cima. Tem gente que coloca 100 e consegue. Mas, o certo sempre é colocar um valor maior. E o dólar está alto, né? Você sabe disso. Mas, é assim que funciona. Você não tem como operar em reais e somente em dólares. Se você quiser aqui, olha, ver vídeo-aulas, olha, temos aqui dentro da nossa plataforma. E se você tiver interesse em ter uma plataforma parecida com essa, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E você conversa comigo que você vai tirar todas as dúvidas, porque a gente, nós criamos a plataforma e vendemos elas e deixamos instalada no seu próprio domínio e hospedagem. E você, através do painel de administração, você vai poder mudar todas as configurações dela. Temos vídeos, aulas explicando como você vai usar a plataforma. E daí, você vai colocar o seu curso dentro da nossa plataforma e vai liberar o acesso para seus clientes operarem em suas contas reais ou contas de demonstração dentro da corretora Binary e também Derive através da nossa plataforma. que é só nós que temos aqui, é o único canal aqui no YouTube que tem essa plataforma e a gente vende ela e muita gente está usando. E você pode ser o próximo. Você vai ter um negócio na internet onde você vai poder colocar seu curso, seus robôs e ninguém vai poder baixar. Então, é muito legal a nossa plataforma. E ela já está no ar. Vai completar dois anos agora no final de 2021. E muitas atualizações foram adicionadas desde a primeira versão. Então, cada vez a gente adiciona mais. E temos integração com a Hotmart Eduz e também com aquela outra Monetize. Então, você pode vender lá seus robôs, seu curso no caso, né? E ele libera o acesso automaticamente para os seus clientes. Então, é muito legal a nossa plataforma. Já estamos aqui com 4,07. Está faltando pouco para a gente bater a meta de 5 dólares. Hoje eu botei 5. Geralmente estava com 2 dólares, né? E hoje colocamos um pouquinho mais. 4,45. Faltando muito pouco. Agora, 4,76. Está faltando bem pouco para a gente... Olha lá só, batemos a meta. 5,7 foi o nosso lucro. Então, é isso aí. Já terminei meu vídeo, ó. 5,7. E você viu aqui, ó. Está aqui, ó. 27 ganhos e 29 perdas. Ele perdeu mais do que ganhou e ficou com 5,7. Então, por isso que os robôs são programados para mais ganhar do que perder. Ganhar mais do que perder. Então, é assim que funciona. Claro que tem um risco. Existe um risco de você perder até quebrar sua banca. Referência final 1. Você prova aqui que é conta real, ó. Não tem enganação. O nosso canal é o dos mais antigos aqui do YouTube. Se inscreva aí. Ative o sininho. E divulgue aí para os seus amigos. E também para os grupos de WhatsApp, Telegram. E em tudo que é lugar aí do mundo. Facebook, TikTok, Instagram. E é tudo. Twitter. E em tudo que é lugar que você vê. Você coloca que o nosso canal é sucesso. Então, é isso aí. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau.